A água é quase que o centro das nossas vidas. Toda vez que eu vou ao médico, em todo sentido ele pede, beba muita, muita água. É bom pra tudo, diz ele. A água é quase que um remédio milagroso. Se não tomarmos água, teremos problemas ceguíssimos. E aí é toda a natureza, não é só os homens e mulheres, né? É toda a natureza, é o elixir da vida, como V. Exª fala muito bem. E há quem diga que vai ser, se continuarmos assim, não cuidando corretamente da proteção da água e de não economizarmos, inclusive, né? Abra a torneira, abre o necessário só. Tem gente que abre a torneira e vai dar uma volta e volta depois pra tomar banho, por exemplo, né? Esse cuidado com a água é fundamental. Há quem diga, é essa frase que eu já vou terminar, que o conflito da humanidade no futuro... Sim, guerras. Será até guerra. Se a água é tão sagrada, vamos cuidar dela com carinho. Eu tô repetindo muito essa palavra, com o amor que a água merece. É o símbolo da nossa própria vida. Sem água, nem o coração bate.